Ah, balões! Uau! Ah! Oh! Que? Um escorregador gigante! Ah! Carros! Ah! Presente! Ah! 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 Uau! Balões! O balão vermelho! Oi, fantasma! Vermelho! Olho vermelho! Carro vermelho! Mais! Mais! Não! Vermelho não! Uau! 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 Balão amarelo! Uau! Olá, fantasma! Amarelo! Amarelo! Coelho amarelo, carro amarelo! Hahaha! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Hum, ah! Oh! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Balão Azul! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Olá, fantasma! Uau! Carro Azul! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Obrigado.